Mas quando eu leio o texto, eu digo, o Senhor é este breve virá, o Senhor é este breve virá, e vai arrebatar a tua noiva. Mas estamos numa época em que a preocupação da humanidade é crescer. A preocupação da humanidade é em ter. A preocupação da humanidade é se acha tão pobre que ele se preocupa em ter ancha. Ele se preocupa em ter carros, ele se preocupa em ter quantia grande, mas nós já somos ricos, nós já temos uma morada no céu, nós já temos uma casa gloriosa, nós já temos uma casa gloriosa. Talvez vocês tenham dizendo, a minha casa está entrando água, quando chove demais a água entra, isso é ruim demais. Mas a casa que o Pai tem pra você, na água não vai entrar, na água não vai entrar, porque Deus protege. E eu vejo esse texto, eu vejo o mistério acontecendo no mundo, e o mundo parece, parece que o povo não lê a Bíblia, parece que o povo não medita. E o povo fica aí vivendo, de mal a pior, vivendo triste, vivendo agora atormentado, vivendo oprimido. Mas Deus é um tempo!